Nós investimos 67 milhões nessas máquinas, que são supercomputadores, que são a primeira necessidade para a implantação do registro eletrônico de saúde, que é a base do prontuário eletrônico, onde estarão registrados cada prontuário eletrônico de cada um dos 200 milhões de cartões Jesus, que terão todas as informações de cada cidadão nesse cartão e também servirá para o controle de qualidade e a confirmação dos serviços. Cada serviço de saúde lançado para o cidadão, o cidadão receberá a informação desse serviço e avaliará o serviço, evidentemente, se confirmar que recebeu o serviço, senão ele vai ligar para a ouvidoria e as providências serão tomadas pelo lançamento indevido.